Tá filmando? Aqui também? Aqui também? Tá? Aqui ela não tá quente, não. Aqui ela não tá quente. 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 Aqui ela 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 tá quente. Tchau, tchau. Você vai deixar ela lisinha, lisinha? Tipo a outra Tem que ver onde é que está a minha bolsa Onde é que está? É essa aí, pode pegar Tá, tudo no processo Agora está saindo mesmo É, agora corre mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Ops Hã? Pode virar Olha o machado Eles estão na barraca Olha, olha A gente põe outro lado Cara, vai ficar muito da hora com vocês Vira, pode virar Vai ficar muito legal isso, cara Eu gosto Ah, tá, velho Pode virar Aí depois da tempra da pessoa da bolha É isso Eu consegui um pouquinho de óleo lá Tá no robinho já Entendi Eu preciso ir lá conhecer a Vila Viking, tá, né? Tá ficando bem da hora, né? Agora é tudo fácil Então roll Pode virar Estar ZMusic Z şu Zが Z Adaptações, ó, a gente dá umas adaptações aqui A gente filma de cima, dá aquele close É, parece um drone, cara Pra sair do baú Mas tá ligado que esse áudio vai a partir do vídeo, né? Ah, então Eu não vou cortar, não Não vai, não? Não Então tá aí, galera Não, pera, pera, isso não Aterrado Esse é o Vico fazendo essa obra de arte, como sempre Isso eu corto, isso eu corto Isso eu corto Ele maldito Agora, tá bom Mas de onde você vê a cerveja toda? Toda, toda Ixi, tinha pouco óleo Ah Tinha pouco óleo, ela ficou comprida Mas tudo bem É isso que eu tava pensando Aí, como é que você temperou aquela parte? É, na verdade, a parte que entra, ela tempera Mas não precisa de temperatura Mas aqui Então... Vídeo, vou deixar as minhas coisas aqui, tá? Ok Mas... É que eu não explico pra que ela era, né? Tipo... Não é a melhor dos fatos Porque ela tem que estar aqui sem muito recurso Mas... Aqui a gente repene pela cor Porque é uma questão de temperatura e tempo, na verdade Então a gente sabe que vai chegar na temperatura que a gente quer Ahn... Aliás... Aí tem cerveja ali no copo? É, um golinho Hum, cheio de água É, um selexio, ó... Ahn? Sim, sim Ó... Aí que vai mirar a cor dele Ele vai começar a mudar de cor Quando ele chegar, tipo... Não sei se vai pegar direito Mas quando ele começar a ficar um pouquinho roxo Olha, ele tá amarelando ali na ponta A gente mete em água Ó aqui É o amarelado Antes de ele chegar no roxo Na pontinha começou a roxear Tá vendo isso aqui Começou a ficar um pouquinho roxo na ponta Então a temperatura E esse é o amarelo palha, que a gente chama Deu pra ele perfeito Gente, é Já começa a afiar O amarelo palha Ah, sim, sim Ele vai, vai direto em água E daí a gente fez ali E fez, ó... Papi um pouco junto Não, tá certo Não, tá certo Não, não E depois eu não falo Sim